2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 Olha foi eu, foi eu, foi eu Foi eu, foi eu, foi eu, foi eu Encharca ai Encharca ai Bebe, bebe, bebe 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 Um, dois, três Lá 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vai Vá, vá, vá Vá, vá, vá E a luz vai na merda Vamos apertar para a banda ao top Vá, 1, 2, 3 1, 2 Um, dois, três, Um, dois, Um, dois, três, Um, dois, Um dois, três, Um dois, três , Ó filho, Tô a ficar lento. Hum, dois, três, hum, dois, uh, dois, um, dois, três, hum... Ahhhh duplemos olá a bebe! Eleia Eu não conseguímos estar. Obrigado.